E aí vai Tchau E aí 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 Ok Vamos lá. só soltando ali até que fim até que enfim chega de poeira olha o parque parque pertinho de casa a gente nunca vem aí nunca vindo só passa por aqui quando eu vou resolver alguma coisa bora se embora O que é que é que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E o retrovisor, hein? Onde é que eu vou comprar, hein? Tem que comprar, cara. É um jeitinho aí de compra. Eita, eu vou pesquisar quanto é. Deve ser... Trouxe cento milhões de reais. Não. O retrovisor, você compõe pela internet, custa... Cinco reais. E o frete, duzentos. Retrovisor, cinco frete, duzentos. Nesse model, não sei se é essa mala, bota o contrário, bota o preço do frete no produto e o produto no frete. Não sei se é. Mas é a carga do mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos furar a fila. 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 Fica para trás, carrinho. Vamos furar a fila. Vamos furar a fila. Vamos furar a fila. Vai nessa descida aqui. Aqui acontece assim. Direto, pessoal. Direto no caminhão. Meu cu. Sou beijo. Nem nada. Eu vou embora. Eu deixei lá para trás. Vai na frente. E aí? Tem que ir. Pesos mesmo. Tem que poder descer aí que virou o caminhão aqui. Aqui. Vem aqui. Cadê? Aqui. Vou furar a fila. Pera aí. Tem uns pedacos dele ali ainda. Vamos furar a fila. Cadê? Passou uns três ou quatro dias para ser retirado. Tá bom. Não vou correr não. É, pessoal. Cheguei aí no trabalho. O quê? Construção. Vai mudar tudo aqui. Para argumentação. Vai ter para argumentação aqui. Aqui vai ser a entrada. Tá para ser na entrada. Tem um bocado de mudança já. Né? Vamos ver aí como é que fica. E é isso aí, pessoal. Desejo a todos vocês um bom dia. Uma boa tarde. Uma boa noite. Uma boa quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Né? Fiquem todos com Deus. Mais uma vez eu peço para que vocês se inscrevam no canal. Dar aquela fortalecida. Né? Mais uma tarde. E é isso aí, pessoal. Cheguei aqui no trabalho. É... Boa sorte para todos nós. E até a próxima. Tchau. Tchau.